É um orgulho enorme, é um orgulho enorme. Começámos o ano passado da melhor forma. Este ano ainda aumentámos mais a nossa parceria e creio que juntos vamos conquistar grandes vitórias. E este é um dos lemas que o auditivo é ouvir e ver melhor. E é com este sentido que eu acho que esta parceria vai ser cada vez maior e com mais continuidade. É muito importante para nós. Já foi um parceiro que teve connosco o ano passado. Este ano continua connosco. São pessoas e é uma empresa que nos garante aquilo que é confiança e credibilidade. Por isso é um prazer voltarmos a renovar este contrato.